De volta com Teresina, aqui me acolhe. É aniversário da capital do estado do Piel e mesmo assim a categoria dos trabalhadores da educação municipal deflagraram uma chamada greve sanitária contra o início das aulas que estavam marcadas para hoje. Na Assembleia Geral dos Servidores e Servidoras Municipais de Teresina, realizada no dia 6 de agosto, foram tomadas duas deliberações. Uma em relação ao fato de que o prefeito José Pessoa não concedeu a revisão geral anual de salários previstas na Constituição Federal, artigo 37, e nem a concessão da mudança de nível, e não recebeu o sindicato e tem uma pauta de reivindicações aguardando o calendário de negociações desde o dia 6 de janeiro. Então, nesse sentido, foi aprovada uma paralisação geral de advertência de todos os servidores municipais na próxima quarta-feira, juntamente com essa paralisação nacional por conta da PEC 32, que praticamente destrói o serviço público, o Sistema Único de Saúde, ameaça os concursos também, a chamada PEC da rachadinha volta para o bilhetinho, ou seja, nós não aceitamos isso que está apresentado pelo governo Bolsonaro lá no Congresso Nacional. Então, na quarta-feira tem essa paralisação. Também foi marcada em relação à educação a greve sanitária. O que significa isso? Que continuarão as atividades remotas até que haja segurança sanitária para os trabalhadores de educação, para os pais e mães de alunos, para os funcionários e seus familiares também. Porque com essa variação delta, nós já fizemos uma pesquisa em 209 unidades de ensino entre escolas e CEMEIs e verificamos que não existe segurança sanitária, certo? Além de não haver a vacinação, a segunda dose e inclusive a testagem de toda a comunidade escolar, nós precisamos esperar os 15 dias após a segunda dose e isso não está colocado. A maior parte desses profissionais só vão ter essa segunda dose no final de setembro, portanto isso é muito arriscado em relação à variação, a nossa variante delta, que ameaça o estado do Piauí, já está nos estados vizinhos e toda a população sofre essa ameaça e se acontecer esse retorno presencial, isso será um desserviço, é um ataque brutal da Prefeitura Municipal de Teresina contra a saúde pública. Nós consideramos um crime contra a saúde pública. Então, o que é que é a greve sanitária? Nós ficaremos em atividade de trabalho remoto até que essas condições estejam colocadas. A testagem de toda a comunidade escolar e a imunização completa de todos os trabalhadores em educação. Teresina tem como padroeira Nossa Senhora do Amparo e uma celebração religiosa foi realizada nesta segunda-feira na igreja que fica localizada no centro da cidade. Várias autoridades políticas e administrativas que as pessoas estiveram presentes. 169 anos de tradição. A missa em ação de graças pelo aniversário da capital contou com a presença de diversas autoridades políticas que aproveitaram a data para destacar avanços e desafios. Temos que olhar para trás e assumir juntos essa integração. Quem é governo, quem não é governo, quem é do setor público ou do setor privado. Esse olhar para todas as etapas da vida, para as crianças, para os adultos, para os idosos, para as pessoas que mais precisam, para que a gente alcance cada vez mais qualidade de vida, mais desenvolvimento. Acho que esse é o desafio e hoje aqui a gente está entregando o Hospital Infantil, agora a BR-343, vamos ter agora o início das obras ali, melhorando ainda mais a Poticabana, a Cavalaria. E um conjunto de outras ações estão em andamento. Para alguns, há motivos para comemorar. Teresina é uma cidade hospitaleira, é uma cidade muito boa de se morar, de um povo acolhedor, um povo também trabalhador. Eu tive a oportunidade, como prefeito, de estar aqui em 2010, em 2011, em 2012, numa solenidade como essa, aliás, religiosa. Então é exatamente isso, partindo desse princípio de um povo acolhedor, trabalhador, que nós sempre desejamos que Teresina seja uma cidade que merece ser bem cuidada. E é isso que nós desejamos hoje. Para outros, o sentimento é de saudade, lembranças de fases mais prósperas. É um sentimento de muita alegria, de boas recordações da cidade que juntos construímos. É olhar para trás e ver todos aqueles que contribuíram para a construção dessa cidade. E olhar para frente para renovar as nossas esperanças de dias melhores, de um futuro melhor. Esse mês era um dia de festa para Firmino. Era o mês que ele mais gostava. Que entregava obras pequenas, médias, grandes obras. Não era só... Era uma paixão que ele teve, era uma história de paixão. Entre Firmino e Teresina. Teresina e Firmino. E esse sonho... Vamos continuar levando, sim, de uma Teresina mais justa, mais humana. Com o olhar de gente, o gosto para o bem feito, que isso Firmino sempre prezou. E a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina realizou uma sessão solene em homenagem aos 169 anos da capital. Após solenidade alusiva ao aniversário da capital, o presidente da Câmara Municipal recebeu em seu gabinete integrantes do alto escalão da Prefeitura de Teresina. E destacou o simbolismo da data comemorativa. Parabenizar a cidade, a todos os moradores da cidade. Ficamos felizes que esse ano a gente pôde fazer, pelo menos presencial, já que ano passado, em virtude da pandemia, fizemos de forma remota. Sei que ainda existem muitas coisas para trabalhar. A cidade de Teresina cresceu. Cresceram também os seus problemas. Temos avanços e temos que avançar muito mais. Mas temos aí a consciência de que a união desse poder relativo, do poder executivo, juntos, trabalhando pela nossa cidade, quem vai ganhar é o povo da nossa cidade. O líder do prefeito no parlamento enalteceu a cidade e a característica acolhedora do nosso povo. Eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que Teresina me abraçou. Quando eu cheguei aqui, aos 16 anos, Teresina me abraçou, minha mulher daqui, meus filhos são daqui. Meu pai era de Teresina. Então, me orgulha muito poder estar no poder legislativo, mais uma vez, representando o povo da minha cidade querida, cidade Teresina. Dizem até que quem chega em Teresina e bebe da água do Parnaíba ou do Putina, daqui não sai mais. E isso aconteceu comigo, com minha família, meus irmãos, todos viemos do Rio e aqui todos ficaram. Então, assim, é uma cidade muito acolhedora, uma cidade que agrada a todos. Eu bebi da água do Putina e do Parnaíba porque hoje não estou em condições, realmente, de isso acontecer. Mas também amo muito essa cidade, me acolheu com muito carinho. É muito bom dizer que hoje eu faço parte da história de Teresina. Assim, com o Zé Quaresma. Quaresma, o que você desejaria à nossa cidade por esse aniversário de 169 anos? Bom, eu desejo que nós, todos nós teresinenses, continuemos cuidando da cidade, cobrando por cuidado das autoridades, de quem realmente pode fazer as coisas acontecerem e que a gente fique atento para que a nossa cidade avance sempre, não retroceda, não volte às situações que a gente já viveu antigamente. Então, assim, vamos continuar de olho, vamos continuar cuidando da cidade, atentos, para que a gente possa crescer e ter uma cidade digna para todo mundo. Quaresma, que saudade que a gente está, de Vale do Até, é prazer te receber aqui neste programa especial. Como que a gente, teus fãs, fãs da banda, podem realmente matar um pouco da saudade enquanto a gente não pode se encontrar pelas noites da capital do estado do Piauí? Bom, a gente está morrendo de saudade também de fazer show presencial. Então, vocês podem acompanhar pelas redes sociais da banda. No nosso site tem todos os links, vale-do-até.com.br, lá você encontra o Instagram da banda, que é o Vale do Até Oficial, o canal do YouTube, youtube.com.br vale-do-até e todos os outros links das plataformas digitais, de música e outras redes sociais. Neste fim de semana, a gente tem um show, um evento no Araxá Bike Park. Vai ser bem legal, um evento de esporte e aí a gente vai fazer parte lá de uma das noites. Então, acompanhe nas nossas redes sociais pra ver mais informações. Obrigado, viu, Quaresma? Aquele abraço a todos que fazem a Vale do Até e a você de casa. Muito obrigado pela sua audiência. Terezina, eu te amo. Até amanhã. Tchau! Já não vivo nessa pressa, nessa ânsia Já não tenho essa fome, essa ganância Percebi depressa o que tem relevância Não quero... Não quero... Não quero... Não quero... Transcrição e Legendas Pedro Negri